e hoje seis de dezembro de dois mil e dezoito eita papai meu tá chegando aí eh estamos iniciando o nosso Unisportes desta quarta-feira quinta-feira que quarta-feira quinta-feira falando exatamente do treinamento do Clube Nautomacil Dias que continua se preparando eh teve ontem uma coletiva onde eh o jogadores depois da coletiva foram para os treinamentos e o Ingo esteve presente nesse treinamento. Ô Ingo a situação do Marcelo Dias continua já em ritmo de lapidação ou ainda tá no início de preparação? Boa tarde Eladio e a você da Univale realmente ontem a gente anunciava vinte nomes aí na relação da do Clube Nautomacil Dias mas ontem eu pude acompanhar o trabalho do técnico Vaguinho lá no campo do Rio do Ouro na Murta e vi alguns 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 atletas eh treinando também que não estão relacionados e fiz a pergunta até porque não conhecia esses atletas e assim poucas informações foram passadas pra não vazar pra pra milha. Então você quer dizer então você quer dizer que tem alguns jogadores que estão sendo observados nesse momento no Marcelo? É exatamente inclusive um do do de um ala ali um ala atacante que ala que geralmente joga mais pelas laterais ali um atacante veio do Corinthians não tem o nome famoso assim no no a nível nacional mas pertence à equipe do Corinthians e está treinando junto com o Marcelo Dias ainda não teve o seu nome divulgado mas então praticamente devemos mais ou menos devemos ter já uns vinte e cinco jogadores ali no grupo do marinheiro. E a situação do 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 treinamento é o Toninho Camarão que está fazendo a parte física ou o vaguinho está fazendo paralelo física e treinamento tático? Bom foi muito boa pergunta Eladio porque a gente havia citado o preparador de goleiros e na verdade então a a sequência é o Toninho Toninho Camarão faz a parte física inclusive ontem no período da tarde eles trabalharam a academia e assim que terminar a academia já embarcaram no ônibus e foram para o treino no Rio do Ouro aí não houve coletivo houve apenas posicionamento de defesa e ataque gostei muito do principalmente treino de goleiros ali o Ton se destacando um excelente goleiro altura porte a realmente uma atitude muito de muito bem de goleiro e o que me chamou a atenção também foi o zagueiro Rogério. Esse aí é o campo natalense? Esse é o campo do Rio do Ouro. É do Rio do Ouro. É o goleiro Rogério, o zagueiro Rogério treinou muito bem ontem, uma disposição, uma qualidade, então me impressionou, quer dizer, o Rogério pela pela idade também já é veterano ali, tem uma qualidade muito boa, me agradou o treino ali e a gente conversou também com o Juninho Tardelli e o Ton que conversaram com a gente sobre a situação de de equipe e também a projeção para 2019. Então vamos lá, o Juninho Tardelli. Bom dia, assim com o marinheiro. Juninho, de várias propostas aí pra pra você poder atuar em 2019, você decidiu vestir as cores do marinheiro. Como é que foi essa decisão? O que é que tu espera aí pra 2019 aqui no Marcelo Dias? Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz, né, em ter tudo concretizado, né, e a decisão foi o coração, né, acho que essa identificação que nós tivemos nesses dois meses, né, foi muito grande, isso mexeu muito comigo, né, poder estar perto também do meu filho, né, e ajudar o Marcílio poder crescer, né, esse que é o meu pensamento, né, eu venho me preparando psicologicamente, fisicamente pra que eu possa ajudar mais ainda em 2019, eu tenho certeza com esse grupo, né, com essa comissão que está se formando, que nós vamos, se Deus quiser, conseguir conquistar os nossos objetivos de 2019. Pois é, Juninho, a grande expectativa é que o marinheiro consiga um bom resultado no campeonato catarinense, até pra um calendário em 2020, né, essa expectativa também do plantel, né? É, esse é o nosso pensamento, né, tanto que nós largamos na frente, né, dos outros clubes, né, com esse pensamento, é isso que o professor vem nos passando no dia a dia, e é com esse pensamento que a gente vai entrar, que a gente vai começar, já começamos a pré-temporada sim, pra que em 2019 pode ser maior ainda pro Marcílio Dias, porque, como eu sempre falei, né, o Marcílio, a torcida, é, merece um cenário nacional. Então, esse aí é o Juninho em Tardelli, que tava aquele impasse, vai, vem, fica, não fica, vai ser emprestado, não vai ser emprestado, e depois, é, a contratação do goleiro Tom, que é um dos reforços que vem para a equipe do Marcílio Dias, e o Tom vai brigar com, pela particularidade com? Com o Luiz Carlos também, e também tem o Bonnini, que é o terceiro goleiro, o Bonnini é o terceiro goleiro, vai brigar ali entre os três ali, mas deu pra ver ontem que... Então, vamos ver o que que o Tom está falando, o Tom? É, o Tom, ontem, eu tive a entrevista com ele, até o pessoal vai poder notar ali na entrevista. O Tom é do teu tamanho? É, ele, quando eu cheguei perto dele, ele falou, pô, mas um repórter, a altura mais alta que o entrevistado, aí eu perguntei, quanto tem? Ele falou, olha, tem 1,92, eu disse, então, a gente tem a mesma altura aí, 1,92, até eu brinquei com ele, ele disse, olha, Tom, eu tô te achando parecido com o Zé Ramalho, aí ele falou assim, pô, então eu tô, tá feio na figurinha, disse, não, mas tu é um pouquinho melhorado. Então, vamos ver o que que o Zé Ramalho fala, então, vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aí. Chegou em 2018 pra temporada 2019 aqui no Marinheiro. Ô, Tom, queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória e essa decisão de vir jogar aqui no Marinheiro. Boa tarde, minha trajetória comecei no Barueri, 2008, já consegui com acesso já pra Série A, trabalhei com o Renato, trabalhei, na época, era Fábio Luiz, que futuramente iria virar Fábio Cariri, né, a gente tem a privilégia muito grande de ter trabalhado e ter amizade com ele. E lá vou do interior de São Paulo, cheguei a jogar em outro estado também, em Tocantins, joguei a Série D. Ultimamente, agora, vim de dois campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino, no qual nós conseguimos classificação até as quartas de finais, a vaga da Série D. E pra mim acertar aqui foi um pouco difícil devido, tive um problema familiar com o meu tio e acabei perdendo o meu tio, o Marcão entendeu o meu lado. Já era pra mim ter vindo pra cá na segunda divisão e como eu tinha contrato com o Novo Horizontino, eles não queriam me emprestar, aí não acabamos dando certo. Na semana que meu tio ficou internado, meu tio ficou uma semana internado, apareceu quatro times pra mim, com propostas bem melhores financeiramente, mas o que me seduziu pra mim pra cá foi a estrutura, a história do Marinheiro. E o Campeonato Catarinense é muito forte, né? Não quero gerar polêmica, mas eu acho que depois do Campeonato Paulista, o Campeonato Catarinense é o melhor campeonato pra se disputar. E me trataram sempre bem aqui, já me sinto em casa, espero começar o campeonato o mais rápido possível, pra poder ajudar de alguma forma o Marinheiro a buscar a classificação e em seguida o título. Tá aí então, esse é o Tom, goleiro do Marcílio Dias. Eu sempre gostei de ter uma equipe com goleiros equiparados. Com a campanha que o Luiz Carlos fez na segunda divisão, credencia o Luiz Carlos a começar com uma titularidade. Mas pelo porte físico aí do Tom e pela bagagem do Tom, o Tom vem pra brigar. Isso é muito bom. E o próprio Ingo disse que gostou ontem do treinamento dos goleiros. Quem é que tá treinando os goleiros agora? Exatamente. Então aí entrou o Toninho Camarão, ele é o preparador físico e se manteve o Renato Barros, que é o que teria... Mas aí tivemos a informação que o filho do Toninho Camarão ia ser o preparador de goleiro? É, ele iria iniciar os trabalhos, mas aí o Renato rapidamente já acertou com o Marinheiro a sua proposta ali, o seu ano de 2019 e o Renato que veio do Corinthians, então realmente se manteve na equipe. É excelente o trabalho do Renato a nível profissional, então o Renato Barros é o preparador de goleiro e trabalha com os três goleiros. É, o início do campeonato muito cedo, o campeonato tá provisto pra iniciar no dia 16, o Marcílio joga dia 17, né? Contra a Chapecoense lá em Chapecó. Esse é o primeiro jogo do Marcílio. Pela proximidade, a dificuldade que os treinadores têm pra poder montar o seu estilo de trabalho, a sua função tática, a sua determinação, porque você tem que fazer a preparação física, você tá saindo de uma competição, você tá entrando já numa outra competição, o atleta não tá tendo aquele tempo de descanso pra ele poder se recuperar, então aí é que tem que fazer milagre. O preparador físico tem que fazer milagre pra preparar a equipe e o preparador técnico tem que aproveitar esse mesmo espaço do cansaço físico, que é a pré-preparação, pra poder fazer o jogador entender e fazer as coisas andarem. É, algo que vai ter que o Toninho Camarão... Isso é pra todo mundo, né? É, o Toninho Camarão vai ter que fazer um planejamento totalmente diferente ali, porque o planejamento do jogador normalmente é um estilo pirâmide, que ele tem que jogar o ano todo e a condição física tem que ir se mantendo até o topo em dezembro. Já o Marcelo Dias é diferente, é uma preparação que começa o campeonato dia 17 e termina dia 14, dia 7, na verdade termina dia 7, a última rodada, 7 de abril é a última rodada do retorno. E aí passando pra semifinal, dia 14, a final é dia 21, dia de Tiradentes, 21 de abril de 2019. Então o Marcelo tem do dia 17 de janeiro até o dia 7 de abril, é pra chegar no topo da preparação física ali, tá voando a equipe do Marcelo Dias, mas é por isso que a gente comenta no programa, que deve sair na frente, porque já tá bem adiantada a parte física, técnica e tática. E que sirva de exemplo o comportamento do Tubarão nesse campeonato de 2018. O Tubarão veio, desbancou a Bahia, desbancou o Monto e ficou em terceiro lugar. Por quê? Porque o Tubarão fez uma preparação melhor do que os outros que fizeram. Então ele conseguiu fazer gordura no primeiro turno e depois se manteve ali. Então depois ficou a Chapecoense em primeiro, ficou o Figueiredo em segundo e o Tubarão veio em terceiro. É, e o Tubarão vai mantendo ali, porque pra trazer um técnico como o Silas não é fácil, então trouxe o técnico Silas e vai reformulando todo o seu plantel. A cada dia aí vai sendo apresentado um atleta novo lá no Tubarão. Então o Tubarão deve vir forte aí para o Campeonato de 2019 também, deve vir maquinado, como se diz. Mas o Ingo, nessa primeira olhada que você deu lá no treinamento, você viu um treinamento diferenciado ou você viu um treinamento mais desintoxicante? Não, eu vi já uma cobrança muito grande do técnico Waggin, principalmente no setor defensivo, posicionamento ali, bolas aéreas, então já deu para notar que ele está adiantado já em posicionamento. Conversei com ele fora do treinamento ali, sobre elenco, sobre dos que ele tinha ali, quantos ele já considerava titulares ali, que foi a nossa conversa aqui no programa dos 11, quantos ele considerava titulares. E aí é claro que o técnico ele dá aquela enrolada ali, mas na verdade ali já começa a se definir algumas posições ali, principalmente, na minha opinião, acho que o goleiro deve ser o Tom, dupla de zaga, o Rogério vai se firmando ali, o Elton também, que é o novo atacante que chegou, me agradou muito ontem, então a dupla de zaga deve ser Rogério, acredito, o Wallace. E não chegou o Camisa 9, né? Aí está começando a incrementar que o 9 aí vem treinando bem, o Sabiá vem fazendo bom treino, o Sabiá está bem, então está começando a querer se incrementar que o 9 pode ser o Sabiá. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência voltamos aí a falar um pouco mais sobre o Marcelo Dias e também sobre as atividades de esportes aqui na cidade de Itajém. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas e é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E falando em esportes aqui na região, Itajaí ali na Beira Rio, nós teremos uma boa movimentação nesse próximo domingo. A competição náutica deste domingo dia nove, na Bahia Afonso Vipel, ali na Beira Rio e a regata Remo Clássico em comemoração ao Dia do Marinheiro. O evento é organizado pela Delegacia da Marinha do Capitaneiro dos Portos de Santa Catarina e a Associação Náutica de Itajaí. O evento começa às nove horas da manhã e entre as equipes que vão competir estão aí o vigésimo terceiro batalhão de infantaria de Brumenau, o primeiro batalhão da Polícia Militar, o sétimo batalhão dos bombeiros e o Escoteiros do Mar Almirante Itamandaré, entre as equipes que vão estar participando dessa manhã náutica no domingo dia nove, ali na Beira Rio. E também ressaltar que Itajaí está participando da Olesc e na modalidade de natação Itajaí vem bem representado. Conquistou duas medalhas, uma com o Bruno Safanelli, prata nos cem metros rasos e o Arthur Matos Pinto, prata na modalidade peito. Então Itajaí participando aí da Olesc e trazendo medalhas. Essa é a equipe de Itajaí que está nos jogos da Olesc. Esse é a equipe da Cláudia. Esse é o time da Cláudia que também está participando da Olesc. Mas só registrando a medalha do Bruno e também do Arthur nas modalidades do peito e também na modalidade cem metros rasos. E voltando ao clube náutico Marcelo Dias, nós estamos ressaltando a situação do treinamento. O Toninho Camarão juntamente com o técnico e também já existe um jogo treino já pré-marcado. Está oficializado esse jogo treino contra o Figueirense? É, a princípio dia vinte e um de dezembro lá no Cambirela lá, jogo treino contra o Figueirense, lá da capital do Florianópolis, dia vinte e um de dezembro está oficializado ali. Ontem também tivemos a vistoria da Federação Catarinense ali no estádio Ercílio Luz já para começar a cobrar aquele encarte ali da Federação. A princípio tudo vai indo muito bem, vestiários, gramado, está indo tudo bem. A única alteração que pediram para fazer é o alambrado da descoberta vai ter que subir oitenta centímetros. Então a Federação pediu que eu fosse acrescentado oitenta centímetros. Eu também não entendo. Eu também não entendo que por mim teria que tirar aquilo ali. Não é a primeira vez que se pede para aumentar ali o alambrado da descoberta. Esquenta galho. Não é a primeira vez. Eu não vejo razão nenhuma, eu nunca vi ninguém pular aquele alambrado ali. Olha, se a ideia é eles não subir lá, não vai adiantar. Eles vão subir do mesmo jeito. Para mim aquilo ali teria que ser aquela cerca normal de ferro ou de alumínio, aquela bonitinha ali, e a pessoa chegaria ali tranquila e assistiria o jogo. Eu tiraria todo o alambrado porque eu acho que tem que punir. Não, não. Se tu tirar o alambrado ali, os caras pulam. Não, não. Tu acha que pula ali? Se tirar o alambrado, pula. Se tirar o alambrado, não tem jeito. Eles pulam. Mas aquela altura do alambrado... Olha só o desperdício que vai ser. O Marcílio Dias tem pouco tempo para colocar isso em prática. Ou ele tem prazo para isso? O prazo é o início do campeonato. Dias antes do campeonato vai ter que estar pronto aquilo ali. E aí a questão de custos, eu não sei se vai vir da Secretaria de Obras ou o Marcílio vai ligar cá. Oitenta centímetros? Oitenta centímetros de altura acima do que já tem ali. Então, não vejo motivo porque não se joga papel no campo, porque antigamente se jogava aqueles papel enrolado no campo, objetos, não se joga nada em campo. Então, provavelmente é o que eu falei. É para eles não subir e ficar lá em cima. Mas isso, a gente sabe ali que na hora tem vários homens-aranha ali que eles vão lá em cima e ficam lá sentados mesmo. Igor, e aquele famoso protetor ali atrás do gol para a imprensa, vai sair nessa temporada? Aquilo que eles falam, como é que é? Um banquinho? Um banco, né? Vai ser um ponto de ônibus também para vocês? Olha, a gente vai esperar um ônibus ali, né? Vai esperar que faça um ponto de ônibus. Porque eu retornei esse ano ao Brasil e aí tive o convite de trabalhar junto à imprensa. E quando eu trabalhei ali atrás dos gols ali, das goleiras, em caso de chuvas, como eu peguei chuva, vento, noite, aí eu ficava impressionado como é que o repórter trabalha aqui com o microfone, com o celular, com o papel na mão. Como é que ele vai fazer isso embaixo de chuva? Mas como é que é o repórter lá fora? Tem repórter lá fora? Tem, tem, normal lá. Geralmente a maioria, não é todos, mas a maioria, há uma parte coberta atrás das goleiras, então eles trabalham lá embaixo, lá daquele local que é destinado lá, porque não tem cabimento. Como é que tu tem a noção do repórter segurar um microfone, um celular, um papel com a escalação na mão e chovendo em cima dele? Muitas vezes até o repórter, por ser um pouco mais experiente, vão falar assim de óculos, então tu na chuva de óculos com todo esse material na mão, como é que tu vai trabalhar atrás da goleira com um material desse? É claro que há de capa, de guarda-chuva, aí tu tem mais um acrescentes, realmente é muito difícil trabalhar numa situação. Vamos esperar que a federação aí coloque aí uma situação melhor para o pessoal que transmite. Qual será a previsão? Não, porque havia uma possibilidade, eu não sei, eu não estive agora ultimamente lá no Estado de Outros Luz, de que seria feito um asfalto ali na pista, onde era a pista de atletismo, que não vai ter mais, ia ser feito o gramado e um asfalto. Esse asfalto já existe? Agora não existe, o planejamento é esse, é no lado do campo... Existia um pó, né? Aquele pó mais compacto, né? É, o pó da brita, que se dizia, né? Principalmente pela pista que existia ali de atletismo, então usava-se aquele pó de brita que já não existe mais a pista ali, então a expectativa é o asfalto ali. Aí uns são contra, porque segundo eles iria aumentar muito a temperatura ali ao redor do campo ali, são contra, outros são favoráveis, então realmente é bem difícil a decisão, vamos esperar se realmente vai haver esse asfalto ao redor ali. Só para complementar a informação que a gente falou de repórter, de campo, a FC Play fechou com a Federação, serão 15 jogos transmitidos pela internet através da FC Play e a reunião é amanhã lá em Florianópolis com todos os clubes, Eladio, que serão 28 placas já vendidas que entrarão como a parte financeira também para a Federação e para os clubes e o Marcílio Dias, ontem eu tive a informação através do Flávio ali, que o Marcílio vai colocar mais 10 placas, além dessas 28, essas 10 serão somente do Marcílio Dias. Então, 15 jogos pela FC Play que serão transmitidos na internet. Na verdade, a parte comercial dos estádios sempre foi dos clubes. Depois, a patrocinadora do campeonato televisivo, ela começou a colocar os seus patrocinadores e não tendo mais aqueles patrocinadores do clube. Então, o clube tinha lá uma ou duas placas sua e o resto era tudo do patrocinador. Depois veio um momento em que, aqui em Santa Catarina, a Federação exigia o espaço mais nobre que tinha, que era o centro do gramado, ali a placa para a Federação. E a Federação usava, deve estar usando até hoje, essa placa e o clube explorava as outras placas. Eu não sei, o lado comercial, eu acho que tinha que deixar que os clubes mesmo explorassem, cada um no seu clube. Porque aí vai ter o seguinte, esse contrato que você está falando, eu estou falando agora porque você está dizendo, todos os clubes, todos os estádios vão ter que ter a placa desses patrocinadores oficiais. É, eles vão colocar 28 placas e aí vai ser destinada uma verba para o clube, favorável a essas 28 placas ali. E o Marcílio terá mais 10 placas, que essas sim serão vendidas pelo Clube Náutico, que o Marcílio diz, e só para lembrar, então, 15 transmissões. Então, só para me entender, essas 10 placas que vão estar lá no estádio, vão ser comercializadas pela associação de clubes. 28. 28. 28, vai ser comercializadas pela associação de clubes. Dali sai uma fatia para a Federação, uma fatia para os clubes e uma fatia para o próprio... Para quem vai transmitir. Para quem vai transmitir. Exatamente. Então não vai dar nada para ninguém? Ah, sempre dá, né, Eladio? Sempre sobra, já está tudo vendido. Só para ter uma ideia, as 28 já estão vendidas aí. Para todos os clubes, né? Mas vai satisfazer economicamente? Ah, eu acredito que sim, Eladio. Eles devem ter vendido as placas para grandes empresas, tanto que colocam uma grande empresa dessa em todos os campos do Campeonato Catarinense. Então, as 28 deve ser a mesma placa, que vai ser usada em todos os jogos aí das equipes no Campeonato Catarinense. Provavelmente, grandes empresas aí, vai sair uma verba boa. É. Quem sou eu para falar o contrário? Se os presidentes de clubes, que fazem parte da associação de clubes, eles acham que esse projeto é um projeto viável, quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para dizer ao contrário? Eu só estou torcendo para que eles consigam exatamente buscar os recursos necessários para fazer um grande time nas suas agremiações para esse campeonato. É, amanhã à tarde, lá em Florianópolis, é a reunião. Aí a gente vai trazer mais detalhes, principalmente em termos financeiros, com o Flávio lá, que é o representante do Marcílio Dias na reunião. A gente vai trazer tudo detalhado aí para os nossos telespectadores. Bom, então, com esses assuntos, nós terminamos o nosso programa desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã, sexta-feira. Um abraço, Ingo. Um grande abraço, Eladio. E amanhã a gente está novamente trazendo as informações, então. Até amanhã. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri